Boa nascimento, Silva 107 Você ensinando pra ele sete As canções de canção do amor de Maris Lembra que tempo feliz, ai que saudade Ipanema era só felicidade Era como se o amor doer sem paz Nossa famosa garota nem sabia A que ponto a cidade durvaria Esse rio de amor que se perdeu Mesmo a tristeza da gente era mais bela E além disso se via na janela Um cantinho de céu e o Redentor É meu amigo, só resta uma certeza É preciso acabar com essa tristeza Mas é preciso inventar de novo o amor É preciso acabar com essa tristeza É preciso acabar com essa tristeza Nossa famosa garota nem sabia A que ponto a cidade durvaria Esse rio de amor que se perdeu Mesmo a tristeza da gente era mais bela E além disso se via na janela Um cantinho de céu e o Redentor É meu amigo, só resta uma certeza É preciso acabar com essa tristeza É preciso inventar de novo o amor É meu amigo, só resta uma certeza É preciso acabar com essa tristeza É preciso inventar de novo o amor E a festa no mar E a festa no mar É preciso inventar de novo o amor É pau, é pedra, é um fim no caminho Vou te contar É preciso vencer É preciso inventar de novo o amor É preciso em uma긴za É preciso ver É preciso ver É preciso ver É preciso ver É preciso melhor Obrigado.